Digita 7, não? Mano, eu tenho que dar satisfação pra Claudia, velho. Tem que me inspirar pra nada, não, velho. Não nasceu de mim, não. Porra. Tá me inspirando. Aí, carro, carro. É médio, é médio. Porra. Não, não. Porra, nossa, a gente tá me desvantagem. Não arrega, não. Dá bala. 7. Chip Whirling, revezável na próxima. Sabe que se fizer merda, o próximo é você, né, o Antifúria. Então, vai jogar até o final aí nessa porra. Entendi. Tem que ficar sem capa e sem colete e morrer sangrando. Não pode parar pra curar. Beleza, já aprendi. Não, você entrou em choque ali. Você foi no loot. Todo mundo ouviu. Não tinha loot nem. Não, vai ficar... Aí, tá pistola, mano? Tá falando alto, então. Tá pistola? Não, não. Ah, desculpa, é o microfone. Não, agora tá pedindo desculpa à toa? Tá pistola? Não. Fica a pistola, quer pedir desculpa que tá pistola? Não, o microfone que é alto, pô. É, o microfone deve ser. O meu é do mesmo tamanho, mano. Sempre foi. O seu é alto, deve tá crescendo. Tá dando fermento pra ele? Ah, caralho. Ué, vai xingar agora? Essa hora? User em seu canal, timed out. Vai me down. Vai dar uma base. Quitou? Quitou do TS? Caralho, tá pistola. Não, não, não. Tô aqui. Que? Ué, quem quitou, velho? Teve um aí que quitou. O Werley quitou. Os caras que tem um pouco no TS aqui. Quitou o Werley? O Werley quitou, parece. Não, cadê ele? Morreu, morreu. Mataram o Werley lá atrás, ó. Você viu isso? Sim. Calma, vai lutear ele. Caralho, vai jogar CS mesmo. Te viram? Deixa eu te ver, não. Puta, que pariu. Deixa eu te ver, velho. Um deles tá na merda. Você sobe junto comigo e vai regar. Alô, tô indo, tô indo. Seu live. Tô indo. Mas tá indo? Tô indo, tô indo. Faltar de tudo. Mano, eu dei muito no muito. Continua, continua, continua. Calma aí, tem um bagulho de me... Ih, estão de carroça. Ó o gás, é um bait do gás. É um bait do gás em cima de nós. Porra, Werley, só faz que tá, velho. Caralho, o chip tá pistola. Agora tá pistolando no chat, galera. Tá pistola aqui do coleta. Cara, quando fica a pistola, ele começa a rir, né? Que nervoso. Começa a rir de nervoso. Ah, e sintoma... Sintoma das pistolícias é isso. O cara começa a rir. Ou o Werley no chat. Meu Deus. Não, nem puxa de volta. Caralho, os caras tão explodindo o carro nessa hora de jogo. Um cara aqui. Caralho, Snipe. Viado. Ai. Abaixa o... Abaixa o cu. Abaixa o cu. Cuidado que tá varando o Snipe, hein. Última atualização. Calma, calma, calma. Tô dizendo que tá varando. Tá igual o CS. O Snipe tá cravado. É quatro, é quatro. Ai. Claro que tá em mim, filho. Relaxa, relaxa, relaxa. Trabalha, trabalha a play. Caralho, é pokebola, velho. Se pegar, captura. Trabalha a play. Vou afiar a faca. Tô afiando a faca. Que isso? Tô afiando a faca. Tapa a bucha essa faca. Tem um explay aqui, ó, mano. Tem um explay aqui na costa nossa. Oi, ó. Tá vendo, né? Caralho, sai de perto, velho. Porque a bola tá vindo bruta. Ih, deu merda pra eles. Azizou, azizou. Azizou. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Vamos mostrar que nós é joinha. Vamos subir. Ih. Falhou, falhou, falhou. Falhou, falhou a subir. Ai! Que susto, filho da puta! Caralho, você deu um chute... Um susto por debaixo das pernas. Calma, calma, o cara aqui. Calma. Cuidado, tá na sua frente. Boa! Matou. Recua, recua você, recua você. Recua você. O deu pra mim. Vou tentar levar ao máximo. Ajuda. O fogo. Tô voltando pra cidade. Recuei, recuei. Segura, segura. Segura, segura. Não, tô sem visão, tô sem visão deles. Recua, recua, recua. Confia. Quem confia, digita meia dúzia. Corre muito não, velho. Vai bater com outros. Oi! Matei, e você? Com essa vida. Conversa comigo. Tá olhando? Cadê? Ah, e tá lá na frente. O quê? Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Não, relaxa, relaxa. Confia. Isso é uma guerra. A guerra vive de instintos. Marquei ele um pouco. Dá uns tiros agora a você. Dá uns tiros agora a você. Não, você trolou, velho. Pra que saiu do crove? Ah, não, velho. Se digitar 9... Se digitar 9, vai ser substituído. Não tem como. Você não precisava sair do cove. Falei, atira, mas era trabalho, velho. Ó, estrefou, poupou. Estrefou, atuou, atuou. Passa em visão. Contrava na árvore. Ah, não, velho. Trolou o crove. Cove. Cove que eu falei. Cove. Cove. Ah, esses caras não sabem nem o que é cove, velho. Que falei crove, mano. Falei cove o quê, velho? Tô saindo crove logo. Falei cove, mano. Covreria. Covreria. Falei cove. Tá pistola, ele, Kiko. Pistola o quê, velho? Vagabundo fica falando que falei cove. Falei, sim. Devo ter falado. 20 cove eu falei. Quem confia que eu vou de faca digitar 1. Digita não. Eu vou de faca, velho. Se eu matar 1, eu vou de faca no outro. Não quer nem saber. Se eu matar 1, eu passo a peixeira no outro. O problema é que eu não tenho... Vamos, Kloa? Eu só preciso matar 1, velho. O outro vai nascer na peixeira. Tô falando que vai ser na peixeira. Ih, esse cara não vai conseguir nem subir esse morro aqui pra... Ah, ganhei o jogo no gás. Aqui 1. Beleza. Quero achar o outro. Ataque os dois. Ai! Caralho, vagabundo é mal. Não, mas quase. Aquele ali tá bem morto. Não sei se eu atiro. Não sei se eu deixo vim. Acho que eu vou deixar vim, senão vai acabar morrendo. Tá, 1 morreu. Qual é o life desse? Não sei qual é o life desse. Se cura, mano. Se cura. Se cura. Que eu só posso contar seu life a partir do suficiente. Eu não sei qual é seu... Se cura. Eu não sei qual é seu life. Tá. Vamos lá. Vou recuar pra você poder se curar. Tá. Beleza. AK. Tá. AK deixa mais na merda. Vou usar AK. Ahn... Uma pokebola... Pokebola não. Porra, eu precisava muito de uma... Tá. Beleza. Agora talvez ele tenha curado. Deixa eu ver se ele tá de colete. Flechou eu. Tá, ele tá de colete. O Wesley tá pedindo pra puxar. Ranquei um colete dele. 99 de life. Ranquei um colete dele. Deixa eu ver se ele tem outro. Se for o do ruim, ele fica na merda, mano. Mesmo se for o colete. Não, é do ruim. Matei. O colete eu destruí. Aí tu destrói e dá dano ainda. Se for o do ruim. Não, destrói e dá um de life só. Um de dano. É. Deixa eu ver se ele tem outro. Ele vai... Problema aqui... Ele tá sem arma. Beleza, ele tá sem colete. Beleza, ele vai tomar um carro de gás. Vou deixar ele vir pra essa árvore. Ele precisa vir. Não, não faz isso não, mano. Que se é isso, você vai dropar em cima. Toma. Deixa eu ver se ele tem uma flecheira. Tomou. Vai na faca. Vamos lá. 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 Vamo 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 vamos clã Vamo 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 clã Iiiiih caralho Vamo 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 clã Vamo 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 clã Ô cara morreu na faca no H1Z1 Vamo 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 clã caralho tá querendo vender essa essa aqui do césar aqui mano tá valendo uns 300 dólar essa faca do céss vai sair a carambite na carambite não essa é aquela outra que ele faz com assim do rambo qual que é o nome baioneta baioneta do rambo tóxica vamos clã é 3 choque é 3 choque claro que entrou quando ele viu que eu fui que eu voltei ele cancelou a cura eu fui de novo voltei eu vi que ele ia meter o recarregamento eu fui tá ligado ele cancelou o recarregamento quando ele cancelou o recarregamento eu puxei a atirar aí precisava acertar um só igual que ele pegou o crônio caralho não substitui o chip vamos clã vamos clã tá aí tio tep hoje tep não ou tep nunca que tá tá aí denis tá aí denis denis dormiu caralho vagabundo deixa o computador dormir no ts tá aí denis ao cachorro dele tá velho o cachorro denis cachorro chamo denis ou denis vai tomar no cu é o